Olá, eu hoje quero-te falar de um assunto, perdão, de um assunto extremamente importante que te vai ajudar a ter uma noção clara de quando tu andas a fugir das tuas mudanças. A vida é mudança, tudo é mudança. E mesmo que tu digas que não estás a mudar nada, tu já estás em mudança. E a própria mudança é a própria vida, porque a vida é mudança. Tudo muda a qualquer momento. Tu podes até não ter esse discernimento para perceber a mudança, mas ela acontece a todos os momentos. No entanto, nós, enquanto seres humanos, temos um enorme medo da mudança. E como temos medo da mudança, naturalmente criamos formas de fugir à mudança, naquilo que eu chamo as armadilhas da mudança. Então, a primeira armadilha da mudança, e no fundo o que é que são as armadilhas? São quando eu me convenço que vou fazer as mudanças, ou que estou a fazer as mudanças, mas na verdade não estou a fazer mudanças que tenham a haver comigo. Estou a fazer uma coisa qualquer que não lembra a ninguém e que só me vai fazer perder tempo de vida. Então, a primeira armadilha da mudança é quando eu mudo, mas na comparação com os outros. Ou seja, as mudanças que eu empreendo na minha vida vão ser iguais ou muito parecidas com aquela que os outros fazem. Por exemplo, alguém decide escrever um livro, por exemplo, e eu vou escrever um livro não porque sinto a inspiração para isso, mas porque quero ser como os outros. A minha mudança é, digamos, reforçada pela comparação com os outros. Essa mudança não tem nada a ver comigo. Ok? E, portanto, é uma armadilha. A segunda armadilha é quando eu faço depender as minhas mudanças de fatores externos. Por exemplo, eu digo, quando os meus filhos estiverem criados, eu vou finalmente tirar umas grandes férias. Ou eu vou finalmente divorciar-me. Ou eu vou finalmente mudar este e este aspecto. Reparem que eu estou a fazer a minha mudança depender de um fator externo que pode até não acontecer. E, portanto, eu estou a adiar constantemente a mudança porque estou a fazê-la depender de fatores externos. E isto também não nos ajuda nada. É uma armadilha. E a terceira e última armadilha é quando eu passo a vida constantemente a adiar as mudanças, com justificações. Por exemplo, pegamos no hábito de fumar. Eu digo, de facto, isto faz-me mal, eu vou deixar de fumar no início do ano. Pronto, e fico tranquilo porque encontrei, digamos, uma solução para o meu vício de tabaco. Vou terminar no início do ano. Quando chega o início do ano, eu não tenho essa força nem essa determinação que parecia ter há tempos. E digo, mas esta fase é uma fase muito complicada porque tenho muitas reuniões na empresa, porque isto, porque aquilo. Não. Eu vou esperar pela Páscoa. E fico tranquilo. Fico tranquilo porque encontrei uma justificação para adiar a mudança. Quando chega a altura da Páscoa, eu digo, pois, mas agora eu até vou tirar uns 15 dias de férias e estar agora a deixar de fumar é complicado. Depois da Páscoa eu vou finalmente fazer isso. Vou deixar de fumar. E esta é outra armadilha. Portanto, perante estas três armadilhas da mudança, nós temos que estar muito conscientes. Porque muitas vezes achamos que estamos a mudar, mas não estamos a mudar. Estamos a fazer algo que se semelha a uma mudança ou, pura e simplesmente, a evitar a mudança. Quando queremos mudar, temos que ser determinados na nossa mudança. Temos que nos questionar qual é a mudança que eu quero para a minha vida. E a seguir, pôr em prática. Porque só assim, só através da mudança, é que tu crias uma vida diferente, é que tu sais do sofrimento atual e é que tu te aproximas cada vez mais de ser quem tu és. Um grande abraço.